Vamos então a parte de implementação de listas. Vamos ter uma ideia geral. Não os pseudocódigos, mas os métodos em si, o que precisamos. Bom, para você ter uma lista, você vai ter que ter um ponteiro para o primeiro elemento. A maior parte das implementações vai ter também um ponteiro para o último elemento, para facilitar o acesso a essa posição, para facilitar, por exemplo, a inserção no final da lista. Então, esse ponteiro último vai facilitar, porque você não tem que percorrer a lista para chegar lá, por exemplo. Mas, obrigatoriamente, o que você tem que ter é um ponteiro para o primeiro. Podemos ter para o fim. E um atributo opcional que você tem é o número de elementos da lista, o tamanho dela. Se eu não tenho esse atributo, percebam que para saber o tamanho da lista, o que eu vou ter que fazer? Vou no primeiro, tamanho 1, vou no segundo, tamanho 2, vou no terceiro, tamanho 3, vou no quarto, tamanho 4, vou no último, tamanho 5. Terminei de percorrer a lista, o tamanho é 5. Então, percebam que se eu não tenho um atributo de tamanho, eu preciso percorrer a lista para saber o tamanho dela. Bom, cada nó possui dados e um ponteiro para o próximo. Então, você vê aqui o nó 1, possui os dados que ele tem e um ponteiro para o próximo. A mesma coisa para o nó 2, a mesma coisa para o nó 3, a mesma coisa para o nó 4. No caso aqui, o nó 4, o próximo dele é nulo, indicando o término da lista. Geralmente, essa implementação é feita usando ou estruturas, né, registros ou classes, preferencialmente classes, é a abordagem que a gente vai utilizar. E, retomando então, sem um ponteiro para o último da lista, para você inserir no final, você tem que percorrer toda a lista até chegar ao último, aí poder inserir. Se você não tem costume de inserir no final da lista, então, não há por que ter esse ponteiro para o último, né, não tem por que ficar mantendo, então, você pode evitar esse atributo e o custo de manutenção. E a gente vai ter algumas situações, por exemplo, numa tabela hash, pode ser que você, que não seja interessante um atributo para o último elemento da lista. E aí, ou seja, é uma aplicação específica em que você não precisa de todos os ponteiros. Bom, se você não tem tamanho, tem que percorrer. Aqui temos o exemplo de como é feita a contagem, perceba, né, eu vou percorrendo um por um e incrementando o contador, até chegar no nulo. A implementação dos métodos na lista podem ser feitos de forma iterativa ou recursiva, sendo que a maioria das implementações fazem de forma iterativa. Mais à frente, nós veremos algumas estruturas específicas em que os métodos serão preferencialmente recursivos, porque é complexo entender e manter um código iterativo. Então, com árvores isso vai ficar mais complicado, nós vamos preferir métodos recursivos. Na lista dá para trabalhar muito bem com métodos iterativos, né, são muito claros. Os nós, numa implementação adequada, são privados, né, na lista. E aí os métodos, né, que utilizam esses nós, que precisam esses nós, são privados da lista, ou são movidos para a própria, para o próprio nó, né, como método auxiliar lá do nó, e aí, né, você não torna ele público na lista. Nós teremos, nós veremos ainda mais à frente o conceito de iterador, que é utilizado para acessar elementos específicos numa lista a partir de uma posição. No nó, você tem o ponteiro para o próximo, e, geralmente, você implementou como classe ou como estrutura, não é incomum ver uma implementação como estrutura, mesmo usando o termo classe, muitas vezes está tudo público, então, na prática, é uma estrutura, e quase sem métodos, um único método, muitas vezes, em várias implementações, é apenas o construtor, então, é uma estrutura disfarçada de classe, de certa maneira. Mas, em algumas implementações, você tem métodos concretos, que são implementados diretamente na classe nó, e, em várias implementações, você tem que o nó, todos os seus atributos são privados, então, já incorpora ali, pelo menos, o encapsulamento da orientação a objetos, então, já é, de certa maneira, uma classe. Nesse caso, é muito comum que o nó seja amigo da classe lista, para permitir que a lista altere seus dados. Nós vamos ter situações em que nós queremos percorrer, não apenas do primeiro para o último, mas do último para o primeiro, ou de um nó, nós não queremos acessar apenas o próximo, mas também o anterior, então, boa parte das implementações, implementações, eu, na verdade, arriscaria mais, a maior parte das implementações de listas gerais, usa duplo encadeamento. Então, você, cada nó tem um ponteiro para o próximo, e um para o anterior. Nós temos aqui uma figura, então, o anterior do primeiro nó, é nulo, e cada nó aí da lista vai ter um ponteiro para o próximo e para o anterior. Sendo que o próximo do último é nulo, o anterior do primeiro também é nulo. Percebam que, durante uma inserção e uma remoção, eu tenho não apenas um ponteiro, mas dois para tomar conta. Então, isso traz algumas complicações, e você precisa avaliar se isso vale realmente a pena. Mas, por exemplo, a classe list da STL ou a classe list do Java, elas são, por padrão, duplamente encadeada. Isso ocorre na maioria das linguagens. Apesar que a maior parte das implementações usam a implementação dinâmica, não é impossível, apesar de não ser comum, uma implementação de lista em arranjo. Nesse caso, você tem um vetor de nós, em que cada nó, além de seus dados, tem a posição do anterior e do próximo. Aqui temos um pequeno exemplo, em que você, por exemplo, tem aqui o dado 1, o próximo dele está na célula 3, e o anterior na célula menos 1. Então, eu vou aqui na célula 3, é o dado 2, cujo próximo está na célula 2, e o anterior, na célula 0, que eu acabei de visitar. Então, você percebe que essa representação de arranjo pode ser feita nessa lista. Como eu comentei, não é uma implementação usual. Pilhas e filas em arranjo são mais usuais do que uma lista em arranjo. Geralmente, quando aí você precisa de arranjo, de implementar em arranjo uma lista, você parte direto para usar o próprio arranjo. Caso o arranjo não sirva, uma lista encadeada. Bom, é isso. No nosso próximo vídeo, a gente começa a ver o pseudocódigo para implementação, os métodos iniciais em listas. Eu aguardo vocês.